Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Márcio Tenório News, o seu canal de notícias, histórias e curiosidades sobre o futebol. Simbora para o vídeo! E o vídeo de hoje tem um oferecimento de Barbearia Leandro. Agende seu horário. Esse eu garanto. Quer dar aquele tapa no visual? Então não perca tempo. Se você mora em São Paulo, capital, região da Brasilândia, zona norte de São Paulo, não deixe de conhecer. Confira os horários de funcionamento. A Barbearia do Leandro está localizada na Rua Luiz Faxini, número 198, na Vila Terezinha, região da Vila Brasilândia. Quando chegar lá, diga que veio pelo canal Márcio Tenório News. A história do São Paulo Futebol Clube. A história do São Paulo Futebol Clube começa em 1930, com a fusão entre dois clubes, Associação Atlética das Palmeiras e o Atlético Paulistano, onde uma grande parte dos jogadores e alguns membros da diretoria resolveram fechar o departamento de futebol em 1929, conservando as tradições do passado. O uniforme da nova equipe estamparia as faixas vermelhas e pretas, em homenagem aos dois times fundadores. O Atlético Paulistano era um clube bastante respeitado na cidade de São Paulo, porém não gostou da ideia de profissionalizar o futebol, o que estava em alta na época e vinha sendo adotado pelos outros clubes no país, e ele não era a favor. E assim nasceu o São Paulo Futebol Clube. Fundado no dia 25 de janeiro de 1930, dia do aniversário da cidade. O São Paulo também acabou herdando o campo que pertencia à Associação Atlética das Palmeiras, apelidado de Chácara da Floresta. Durante esse período de 1930 a 1935 era conhecida como São Paulo da Floresta. Durante cinco anos o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista em 1931, no seu segundo ano de existência, e ainda sagrou-se vice-campeão em 1930, 1932, 1933 e 1934. O São Paulo em 1933 também foi vice-campeão do torneio Rio-São Paulo, para um clube recém-fundado o time estava sempre no topo do futebol local. Era um fato tão relevante, mas se levarmos em consideração as origens vencedoras do clube, isso não era nenhuma novidade. O São Paulo adquiriu sua nova sede que estava localizada na rua Conselheiro Crispiniano. O pequeno palácio era conhecido como trocadeiro, o imóvel custou 190 contos de réis. Uma grande dívida para a época, porém o clube era dono e detentor do campo da floresta e tinha um elenco de jogadores que valia muito, e não se deixou abalar com as dificuldades que estavam à frente. Alguns dirigentes, no entanto, não estavam nada satisfeitos com o rumo que o futebol estava seguindo no Paris, e então resolveram se fundir ao clube de regatas Tietê, acabando de vez com o departamento de futebol do clube. Em contrapartida tinha outro grupo que era favorável à continuidade da esquadra e que eram liderados pelo doutor Paulo Sampaio, que foi a Justiça e, em 23 de abril de 1935, impugnou o direito da diretoria fundir o Tricolor com o Tietê sem que a opinião dos sócios fosse ouvida. Os sócios conseguiram ganhar a causa mesmo após defesa da diretoria, que não teve outra escolha a não ser convocar uma Assembleia Geral. No entanto, em um artigo do Estatuto da Agremiação, na época, deixava claro que somente os sócios fundadores, que eram considerados proprietários do clube e que somassem 200, eram quem poderia participar da Assembleia. E eles eram maioria ligados à diretoria, aprovando assim a fusão no dia 14 de maio de 1935. Debaixo de muita chuva, nesse dia o departamento de futebol foi oficialmente extinto e desfiliado da APA. Logo após a fusão, a parte que administrava fundiu-se ao clube regatas Tietê, que adquiriu todos os patrimonios físicos, que em troca quitaria todos os créditos do São Paulo e ficava proibido de usar as cores e símbolos em seu uniforme, surgindo o CRT. Depois da fusão com o CRT, sócios mais antigos do São Paulo, estavam inconformados com toda aquela situação que tinha ocorrido e decidiram restabelecer o time de futebol, nascendo assim, no dia 4 de junho de 1935, o Clube Atlético São Paulo. E no dia 16 de dezembro de 1935 ressurgiu o São Paulo Futebol Clube, depois de ter passado por muitos empercilios e ressurreições, ganhou uma alcunha de Clube da Fé pelo jornalista Tomás Massoni. Durante o período da ditadura vagas, o São Paulo também ganhou o apelido de O Mais Querido, época que eram proibidas ostentações das bandeiras estaduais. Em 27 de abril de 1940, na inauguração do Estádio do Pacaembu, o tricolor paulista subiu a campo com as cores e o nome do time em uma por ostentação, representando as cores do estado de São Paulo. Todos no estádio, incluindo locutores de rádios e torcedores, estavam revoltados com a censura, e contornaram aplaudindo de pé o time, que representava a cidade e que carrega até hoje as cores vermelho, branco e preto. No dia seguinte no jornal A Gazeta Esportiva, sua capa de manchete estampava, o clube mais querido da cidade. Passou Underline-se mais um tempo, e o DEIP, Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, promoveram um concurso público entre todos os torcedores de todas as agremiações da época na cidade, com Corinthians e Palestra Itália entre os favoritos, por possuírem maiores torcidas. Porém o vencedor foi o São Paulo com um total de 5.523 votos, ultrapassando a soma de votos de seus dois principais rivais e concorrentes. O slogan, o mais querido, até hoje figura entre os impressos de correspondência do clube. Porém foi somente no ano de 1942 que as coisas mudaram para o tricolor, o São Paulo concretizou a negociação mais cara do futebol naquela época, Leônidas da Silva. A contratação ajudou o clube a conquistar o seu segundo título paulista. Uma cartada certeira Em uma reunião para definir o calendário do Paulistão de 1943 na sede da Federação Paulista, um dirigente corintiano falou que não era necessário o tal encontro, pois era só lançar uma moeda para o alto, para definir o campeão, se desse cara o campeão era o Corinthians e se desse coroa, o Palmeiras, antigo palestra Itália. Quando foi questionado sobre o São Paulo, o dirigente ironizou dizendo, que se a moeda parasse em pé, o campeão seria o São Paulo, e ainda disse mais, que se a moeda parasse no ar, a campeã seria a portuguesa. O São Paulo até aquele momento era visto como um time mediano, que não rivalizava com seus rivais, poderosos. E assim deu início ao campeonato, com o tricolor super motivado para acabar com a hegemonia do Corinthians e Palmeiras. No seu último jogo, o São Paulo jogou contra o Palmeiras, e segurou um empate sem gols e assim conquistou o título no ano que a moeda caiu em pé. Com a conquista do campeonato, o então Grêmio São Paulino marchou à noite com um carro alegórico que continha uma moeda em pé, para ir buscar sua taça dos invictos no prédio da Gazeta Esportiva. Daí em diante o São Paulo faturou cinco títulos na década de 1940, com um paulista de 1943, e os bicampeonatos de 45-46 e 48-49. Em 1950 veio a aposentadoria do craque Leônidas da Silva, e uma enorme pressão para construir um estádio, o clube então quitou suas dívidas e começou a buscar um terreno para fazer a construção. Com a compra de um terreno onde hoje se encontra o bairro Jardim Leonoro, na região do Morumbi, a pedra fundamental foi lançada e em 1953 tiveram o início das obras de construção do estádio. O futebol ficou em segundo plano e ainda assim conseguiu ganhar os paulistas de 53 e 57. No ano de 1958, o clube fez uma campanha para buscar sócios pelo interior. Um dado curioso. O São Paulo Futebol Clube também possui muita tradição em outros esportes, no atletismo por exemplo na modalidade salto-triple. Ademar Ferreira da Silva conquistou o bicampeonato olímpico, sendo assim o primeiro atleta brasileiro a conseguir esse feito. Olimpíadas de Helsinki em 1952, superando o recorde mundial da modalidade salto e também nas Olimpíadas de Melbourne em 1956. Ademar ainda superaria o recorde mundial da modalidade pela segunda vez em 1955, nos Jogos Pan-Americanos do México. Recordes esses que são representados por duas estrelas douradas no escudo do clube. Em 1960 o estádio Cícero Pompeu de Toledo foi inaugurado parcialmente, para ajudar na arrecadação de verbas para o clube. Com todos os esforços sendo desviados para finalizar o seu estádio, o São Paulo amargou um período de 13 anos, 1957 e 1970, sem conquistar um único título oficial sequer. Após sua inauguração total em 1970, os títulos começaram a chegar no Morumbi, o clube conquistou os títulos paulistas de 1970, 1971 e 1975 e o inédito Campeonato Brasileiro de 1977. Nesse período houve alguns vice-campeonatos dos brasileiros de 1971, 1973 e da Libertadores de 1974. Década de 80 A década de 1980 se iniciou com um bicampeonato paulista 80-81. No ano de 1984 a Tricolor formou os chamados Menudos do Morumbi, com seu técnico Cilinho, na liderança, em alusão a um banda porto-riquenha Menudo, com muitos de seus jogadores vindo da base do clube, entre eles Miller. Esse time acabou conquistando o bicampeonato brasileiro em 1986 e os paulistas de 1985 e 1987. Já sem os Menudos o São Paulo ainda ganhou o paulista de 1989. Década de 90 Em 1990 o time Tricolor começou o ano muito mal e Tele Santana ficou responsável de recuperar o time. Em 1991 começaram a colher os frutos de Tele, e o São Paulo vence o campeonato paulista de 1991 e conquista o Tricampeonato Brasileiro. Na sequência o São Paulo também conquistou o bicampeonato da Copa Libertadores da América no ano de 1992 e 1993 e o bicampeonato do Mundial de Clubes em 1992 e 1993. O Tricolor ainda conquistou o paulista de 1992, a Supercopa Libertadores de 1993 e as Recopas Sul-americanas de 1993 e 1994, a Copa Comebol de 1994, a Copa Máster da Comebol de 1996 e o paulista de 1998. Anos 2000 No ano 2000 o Tricolor conquistou o paulista e o Rio São Paulo em 2001, parecia que o time engrenaria, porém não aconteceu. O São Paulo fez uma reformulação no elenco em 2005, e assim voltou a ganhar títulos, conquistando o paulista de 2005, o tri da Libertadores e o Mundial de Clubes da FIFA. Após essas conquistas o desmanche foi inevitável. Soberano Nos três anos seguintes o São Paulo tentou conquistar a Libertadores da América, porém não teve êxito. Colby ao São Paulo sobe o comando do técnico Maurici Ramalho fazer um feito inédito que foi a conquista do tricampeonato brasileiro consecutivo na era dos pontos corridos, nos mesmos anos. Depois dessa fase vitoriosa que conquistou o tricampeonato brasileiro, o Tricolor venceu a inédita Copa Sul-Americana de 2012 contra o Tigre da Argentina, comandados por Lucas Moura. O São Paulo após ganhar a Sul-Americana ficou um longo período sem ganhar títulos, 2013 a 2020. Mesmo com grandes elencos o clube não conseguiu erguer nenhuma taça. Em 2014 o clube ficou com o vice-campeonato e em 2016 chegou à semifinal da Libertadores. Só agora em 2021 que o Tricolor voltou a ganhar um campeonato paulista sobe o comando do técnico argentino Hernán Crespo, diante do seu rival o Palmeiras, acabando assim com o seu segundo maior jejum sem títulos da história. No dia 25 de outubro do ano de 2006, foi sancionada uma lei na cidade de São Paulo, onde ficou definido que no dia 16 de dezembro de cada ano será comemorado o Dia Tricolor, homenageando assim a data da refundação do clube. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Ele foi feito com muito amor e carinho para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquela moral. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.